Marina, morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça o favor Não pinta esse rosto que eu gosto, que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu Já me aborreci, me zanguei, já nem posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outra igual Desculpe, Marina, morena, mas eu tô demais Já me aborreci, me zanguei, já nem posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outra igual Desculpe, Marina, morena, mas eu tô de mal De mal com você De mal com você Eu já desculpe, Marina, não sei perdoar Eu já desculpe, Marina, não sei perdoar